Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Você pode se tornar membro do Flow Membro do Flow, meu irmão É Jesus que tá falando ali Pó, a pessoa e os membros do Flow O que acontece quando você vira membro do Flow? Fara as coisas Primeiro você fica 200% mais legal As mulheres vão jogar-se aos seus pés O Gabriel Esquiavão que mandou a anterior aqui Pergunta se o cérebro de maconheira igual do Caio ou do Monar Que funciona igual de pessoas normais Puta que pariu, cara Provavelmente, né? Deve funcionar Não, não funciona Não funciona O cara marcou um cara que não tava no podcast A maconha Ela é uma parada É tido como uma droga ilícita, né? Muitos países Já Descriminalizaram E Regulamentaram o consumo Então tem lugares que você pode comprar Na esquina, né? De maconha Tem propriedades médicas absurdas Inclusive tem gente saindo do Brasil Pra usar o CBD Cannabidiol Que é um dos compostos que tem na maconha Preplepsia Pro próprio tratamento de ansiedade Estresse pós-traumático O Brasil vive um atraso Na pauta da maconha Tantos de estudos Esse tempo Não lembro quando que foi 2014, 15, 16 Um professor foi fazer um Um congresso sobre maconha E teve que ir na delegacia Um congresso científico sobre estudo na cannabis E teve que prestar Depoimento na delegacia Porque estavam falando que ele tava fazendo Apologia Apologia ao uso Aconteceu aqui também, a gente sabe disso, né? Com o Monar aqui Então assim, os caras Hoje a ciência mostra que a cannabis O Siddhartha Ribeiro Aquele neurocientista que eu já citei várias vezes Ele fala que a maconha é para as plantas O que o cachorro é para os animais Para o ser humano A gente criou a maconha A gente selecionou ela A maconha convive com nós Há pelo menos Tranquilamente uns 6 mil anos Mas começou a ser usada Em aspectos medicinais Há pelo menos uns 2 mil Na China Mas a gente inventou ela? A gente selecionou ela A gente plantou as melhores As mais legais E as outras a gente botou fora A gente foi igual cachorro O cachorro antes era um lobos A gente foi Foi pegando Os filhotinhos mais mansinhos E hoje a gente tem cachorro doméstico A maconha é a mesma coisa A gente fez isso com a maconha A gente tem um sistema Endocannabinoide No nosso cérebro Que é um sistema De neurotransmissão Tipo esses aí De serotonina Que a gente falou Que Que responde a endocannabinoides Endógenos Que o seu corpo produz O Siddhartha Ribeiro Disse no Roda Vivo Uma vez isso Você tem maconha no seu cérebro Mesmo que você não fume Você tem um sistema Endocannabinoide Que responde Por que você acha Que a maconha Responde no cérebro Porque tem algo Para responder Exato Parecido E E os benefícios São tremendos Da maconha Infelizmente o Brasil É um país atrasado Na pauta pública Preconceituoso E ignorante Cientificamente Para entender isso Infelizmente Países mais Avançados Avançados Como Alguns estados Dos Estados Unidos Já Você vai na farmácia E compra Você pode plantar E tudo mais Acho que o Uruguai ainda O Uruguai também O Uruguai acho que já Acho que a Argentina também Se eu não me engano Então assim É É preciso parar Com isso daí É uma planta Sabe Ela foi criminalizada Na década de 30 Nos Estados Unidos No tempo da lei seca O álcool saiu Não era mais criminalizado Hoje o álcool não é criminalizado Ele é regulamentado Você não pode beber E você não pode Se você não tem Tal idade Você não pode beber E se você beber Não pode fazer tal coisa A maconha deveria ser mesmo Na minha opinião Deveria ser a mesma coisa Existem grupos de risco Para a maconha A gente sabe hoje Baseado em estudos científicos Que se você é gestante Não fuma maconha Que pode dar muita merda Se você tem Pré-disposição A ter psicose Esquizofrenia Não fuma maconha Que pode dar muita merda Se você tem Se você é adolescente Não fuma maconha Que pode dar muita merda Mesma coisa Com a Roku Que gestante Que é indicado O consumo de álcool Que adolescente Que é indicado Só que qual que é a diferença De regulamentar Arthur Quando a gente toma Uma lata de cerveja Você sabe O que que tem ali Você sabe Quanto de álcool tem ali Você sabe Quem produziu A água que foi utilizada E alguém Viu aquilo ali Se tá tudo certo Pra você não consumir Merda Quem que faz isso Com a maconha Aqui no Brasil Você não tem regulamentado Você não tem controle E o acesso Que as pessoas Têm à maconha Sempre é aquela maconha Que mistura com Com copô Com as merdas Tudo lá Então assim Açúcar O açúcar Tem grupo de risco Se você é diabético Não consome Leite Se você não tem Enzima que degrada O açúcar do leite Não consome Se você é intolerante A lactose A maconha Tem grupo de risco Pessoas que não podem Consumir E ponto Ela é menos Aditiva que álcool É menos aditiva que cigarro Causa menos Dependência Isso Isso não sou eu Que tô mostrando São estudos científicos Fique claro aqui Que não é o Wesley São estudos Científicos Vai lá Se inscreve No Talk Flow Agora